Oi, gente linda, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada pra vocês que estão comigo todas as madrugadas. Gravando mais um vídeo para o YouTube. Para quem não me conhece, gente, eu sou a Vilminha Sorriso. Simbora lá! Quando parece que a vida se tornou muito complicada e você se sente sem rumo, em um beco sem saída, não se desespere. Todos os problemas têm solução, até mesmo a tarefa mais complexa. O Incrível Clube, tá, gente, que é onde eu fiz essa pesquisa, escolheu as formas mais eficazes para que, finalmente, o controle de sua vida fique nas suas mãos. E, assim, não permitir que nada nem ninguém o deprima. Primeiro, lembre-se que complicado é igual interessante. Na vida, muitas coisas podem parecer complicadas. Se é uma questão de trabalho, às vezes pode ser assustador dar o primeiro passo. Porque imaginamos que a próxima tarefa pode parecer impossível. O que fazer? Se você tentar substituir a palavra complicado por interessante, Então, vai querer seguir em frente, nem que seja por curiosidade. E, no final, até mesmo, o objetivo mais difícil poderá ser alcançado. Segundo, inspire-se em suas próprias vitórias, inclusive nas menores. Muitas vezes colocamos métodos muito altas, mas esquecemos que muitas dificuldades e decepções nos esperam antes de alcançá-las. E também temos de sobreviver de alguma forma até que, finalmente, o objetivo mais precioso seja conquistado. O que fazer? Não subestime suas vitórias, nem as menores. Comemore mais e assim você não perderá a motivação. Cada pequeno passo é importante no caminho que você estabeleceu para alcançar seus grandes objetivos. Terceiro, faça uma limpeza em sua própria vida, em casa, nas redes sociais, na sua escrivaninha. Com frequência, nos falta tempo para colocar tudo em ordem. Afinal, acreditamos que tudo isso pode esperar, já que há coisas mais importantes a fazer. Mas talvez seja essa a razão pela qual tanta confusão reina em sua mente. O que fazer? Quando tudo começa a ser afastado, planejado, e você fica sem saber o que fazer, comece com uma limpeza recentemente. Os cientistas mostraram que a desordem e os caos em casa interferem em um bom enfoque para realizar uma tarefa específica. Quarto, escolha o ritmo de vida que se adapte a você. O que fazer? Escolha o ritmo mais harmonioso da vida. Disso vai depender que sua existência seja mais calma e confortável. Ou, pelo contrário, cheia de preocupações e excessivamente estressante. A decisão é sua. Quinto, elimine tudo o que for desnecessário. Todos temos prioridade diferentes na vida, porque somos diferentes uns dos outros. Para alguns, o topo é ocupado pela família, mas o trabalho está sempre no final dessa lista. Enquanto outros não imaginam sua vida sem festas e não pensam em seu círculo familiar. O que fazer? Para não ficar parado diante da escolha entre carreira e família, ou entre o desejo do seu parceiro de ter filhos e o seu sonho de viajar pelo mundo, defina suas prioridades com bastante antecedência. E isso evitará situações estressantes ou cheias de incerteza. Sexto, encontre uma forma afetiva de lutar contra a preguiça e a procrastinação. Gente, muita gente pergunta só, procrastinação. O que é isso? Procrastinação, gente, é aquela pessoa que vai largando tudo, sabe? Amanhã eu faço, depois eu faço. Ah, depois da manhã, há um dia, quem sabe? Então, gente, tem que largar a preguiça de lado e pensar que o amanhã pode não existir, né? Existem conselhos gerais para lidar com a preguiça e a procrastinação, como vá para a cama cedo ou leia aquele famoso livro sobre como viver o dia de forma eficaz, mas não se surpreenda se fizer tudo o que eles aconselharam e não obtiver nenhum resultado favorável. O que fazer? Cada um tem o dever de encontrar o caminho individualmente. E é provável que emoções positivas o ajudem a combater a preguiça, como um passeio à beira-mar, ou ir à academia. Além disso, os cientistas chegaram à conclusão de que a apatia ou atividade em um comportamento dependem, não tendo caráter da pessoa, mas de peculiaridade da estrutura do cérebro. Sétimo, apure a percepção para as coisas mais simples. Para que complicar as coisas? Tudo que é simples é mais fácil de lidar, de compreender, de executar. Seja simples, porém, use de sua inteligência para que as coisas simples sejam a seu favor. Então, gente, esses foram os sete conselhos, tá? Úteis aí para que a sua vida se torne mais fácil e mais fácil de compreender. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, um abraço da Vilminha, e procure aí fazer uso desses sete conselhos. Beijo a todos, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.